E aí, galerinha do YouTube! Estamos nós aqui outra vez, eu, Alan, e hoje eu vim trazer pra vocês uma forma de ganhar dinheiro com TikTok. Vamos lá então, galera. Mas primeiro, dá aquele like já no vídeo, se inscreve no canal, compartilha. Galera, eu tenho certeza que vocês, assim como eu, tem vários contatos no WhatsApp de vocês, no Facebook. Vamos ver aqui, eu tenho aproximadamente 363 contatos aqui, porque eu perdi minha agenda, meus contatos, na verdade. Mas eu garanto que vocês têm pelo menos uns 500 contatos aí, eu garanto que vocês têm pelo menos uns 600 a 1.000 ou um pouco mais contatos no Facebook. Então, essa vai ser uma forma fácil pra vocês estar ganhando dinheiro, galera. Vamos lá então, vocês vão vir no TikTok. No TikTok, vocês vão estar... Na verdade, galera, vocês vão começar a ganhar dinheiro no TikTok. Assim, galera. Se você não tem uma conta do TikTok ainda, você vai estar baixando e vai estar colocando este código aqui, galera. Eu vou deixar o código pra vocês, tá? É... Pra vocês estar baixando e colocando este código. Este código que é 22898288. Vou copiar aqui, vou deixar no link do vídeo, tá? Galera, como vocês vão começar a ganhar dinheiro? Primeiramente, vocês vão baixar. Só de vocês estar colocando este código aqui, galera, vocês já vão estar ganhando 1 real e 10 centavos, tá? É... A partir daí, galera, vocês vão baixar e compartilhar também, galera, ó. Pra cada pessoa que vocês indicar, vocês vão ganhar 2 reais. 2 reais cada pessoa que baixar e utilizar o TikTok, vão ganhar 2 reais. Você vai ganhar 2 reais e a pessoa vai ganhar 1 e 10. E se no período de 10 dias, o seu amigo usar o TikTok por pelo menos 3 a 10 dias, você pode ganhar até de 3 a 9 reais. E assim sucessivamente, galera, ó. Se vamos supor que você indicou 10 amigos, 10 baixou, galera, você já vai estar... Já vai ter 10 amigos. 10 vezes 2 é 20, né, galera? 2 vezes 10, 20. 20 reais. E se esses 20, amigo de vocês, é... Utilizados por 10 dias, você pode estar ganhando muito mais dinheiro. É... E como você vai fazer pra saber a quantidade de dinheiro que você tem, galera, ó. Aqui no aplicativo tá falando que você pode ganhar até 500 reais sem sair de casa, ó. É a propaganda do aplicativo. E como vocês vão fazer, ó. Galera, aqui eu tenho o meu saldo. Ó. O meu saldo tem o Rubis. Você vai estar ganhando... Se você baixar agora, você vai começar a... Vai... Além de colocar o código, já ganhar uns 1 e 10, você vai ter algumas missões pra fazer. Aí essas missões que você fizer, assistir vídeo, comentar e tal, você vai ganhar Rubis. Esses Rubis, você pode transformar ele em dinheiro. E pra você retirar, galera, ó. Você vai ter que cadastrar uma conta da Paypal, galera, ó. Uma conta da Paypal. Aí nessa conta Paypal, você vai cadastrar uma conta bancária. Olha aqui, é uma conta bancária, ó. E você vai ter seus ganhos, saldo transferidos. É... Aí você pode estar sacando até 20 reais por dia. Por dia. Seu lucro vai ficar aqui em cima, onde tem esse zero aqui, que eu... Há pouco tempo eu tô com o aplicativo também. É... É isso aí, galera, ó. Vocês baixando agora, colocando este código, vocês já vão começar a ganhar dinheiro, tá? É... Eu vou deixar o código pra vocês, tá? Pra vocês estarem inserindo, pra vocês ganharem já seus primeiros 1 real e 10 centavos. E, posteriormente, vocês podem estar compartilhando o aplicativo e ganhando dinheiro. Tá bom, galera? É isso aí. Espero que tenha gostado. E se inscreva no canal aí. Dá aquele like, tá? Tchau. Obrigado. Tchau.